E aí meus queridos, estamos de volta aqui com mais uma listinha de lutadores na franquia Mortal Kombat Só que agora, rapaz, vai ser aquela listinha dos personagens que são uma piada na franquia Mortal Kombat Pois é, a gente tem aqueles lutadores que são apenas ruins que apareceram na área 3D Mas tiveram alguns aí que eles fizeram, rapaz, que não tem como Além deles serem ruins, eles se tornaram sim um motivo de chacota na franquia por diversos motivos Seja de design, participação na história, clones que eles são de outros personagens, entendeu? Então, saudações Elisa, eu sou o Caio Nobre Vamos lá pra essa listinha famigerada aqui dos personagens que se tornaram uma piada na franquia Mortal Kombat, entendeu? E se você está curioso aí, cara, já está se divertindo com esse vídeo antes mesmo dele começar Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E antes de prosseguir com esse vídeo, galera, eu tenho que mostrar um negócio pra vocês Quenta aí rapidinho, eu vou fazer um pequeno corte aqui e vocês vão ver que coisa foda, manos Vejam só Eu terei a minha vingança, sua carne vai derreter Pois é, meus amigos, olha só essa máscara deliciosa aqui do Scorpion no Mortal Kombat 11 Em tamanho real, que foi enviada pra gente aí pelo nosso querido amigo Renan Ferraz E eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, pessoal, no primeiro comentário fixado Pra vocês acessarem lá o perfil dele, verem os trabalhos que ele faz Ele faz além dessa máscara e outros personagens também E vocês podem fazer a sua encomenda, cara Acessem o link aqui, sigam ele no perfil lá e mandem um direct pra ele, cara Se vocês quiserem fazer uma encomenda, ver com ele direitinho e tudo A máscara, qualidade excepcional, coube certinho no meu rosto Mandei pra ele as medidas do meu rosto, né, pra ele poder fazer a máscara no tamanho ideal aqui e tal Gostei demais, cara, perfeito E eu tô me sentindo escorpetinho aqui, gente Eu sei que eu não sou, mas é muito da hora, cara Renanzão, muito obrigado aí, meu amigo Show de bola demais o trabalho E, novamente, galera, acessem o link do Insta dele aqui embaixo no comentário fixado, beleza? É isso aí, meus amigos, deixei de ser o nosso querido escorpetinho Estou de volta aqui com o Caio pra gente poder continuar esse vídeo aqui Dessa lista de personagens que se tornaram piada no Mortal Kombat E bora lá, mano, sem mais enrolação Eu vou puxar aqui, não numa ordem específica, tá? De menos piada pra mais piada, essas coisas assim Não, eu simplesmente vou falando aqui que pra mim são todos piada no mesmo nível E o primeiro que eu tenho que puxar aqui, meus amigos Eu acho que muitos de vocês devem concordar comigo nesse, entendeu? Que é o nosso querido Suhal Sim, ele é um personagem que apareceu, se eu não me engano, foi no Mortal Kombat Deadly Alliance mesmo ali E o cara teve uma participação tão fraca, mas tão fraca na parada Que ele nem voltou mais depois Na verdade, ele até voltou Não como um personagem jogável Mas como um personagem pra poder virar piada realmente Porque ele aparece no HQ do Mortal Kombat X no início ali Botando uma banquinha ali contra o Kenshi, contra o filho dele e tudo mais Pra poder chegar o Scorpion lá e puxar o cara, dar um soco na cabeça dele e é isso Entendeu? A participação dele no MKX resume a isso aí Ah, obviamente ele aparece no Mortal Kombat Armageddon também Porque tem todo mundo, né? Mas ele aparece também no Mortal Kombat 11 Ele tem uma participação super importante, mano Ele faz parte de uma intro do Aaron Black Onde ele joga um saco no chão assim e sai a cabeça do Suhal Pra vocês verem o nível da participação do cara na franquia Mortal Kombat O quão importante ele foi, eu tô sendo irônico, tá? Mas sim, mano O Suhal, além de tudo isso que eu comentei Ele é um clone do Kano, né? Porque ele tem aquele dispositivo no peito que lembra muito do Kano também Eu pelo menos não curtia o estilo de gameplay dele assim Joguei um pouco um personagem e não gostei Então, não tem como, cara Pra mim, ele é sim uma das piadas da franquia Mortal Kombat E vamos pro próximo aqui Ainda nessa linha de personagens que eles fizeram de clone do Kano Nós temos aí no Mortal Kombat 4, se vocês se lembram bem Vocês já sabem quem é que eu vou falar aqui agora? É o nosso Brod, Jarek Eu não sei porquê eles decidiram tirar o Kano do Mortal Kombat 4 e colocar o Jarek Porque ele basicamente é o Kano, só com uma skin diferente Eu acho que vocês se lembram até daquele Fatality esquisito, horroroso e bizarro que ele faz no MK4 lá Que ele solta os lasers do olho que nem o Kano Só que quando ele termina a fatalidade, os lasers ficam lá, rodando ainda assim E são dos dois olhos E o Kano, ele tem um dispositivo no olho que faz ele soltar esse raio O Jarek, não Nem tem explicação nenhuma Ele simplesmente desenvolveu esse poder Ele tá mais foda que o Kano, porque o Kano precisa de tecnologia O Jarek, não O Jarek, ele desenvolveu um poder ali no Mortal Kombat 4 A gente sabe que não é isso Eles só tiveram preguiça mesmo pra poder desenvolver alguma coisa diferente pro Jarek Falando tipo, ah, ele é da Black Dragon também Faz parte ali da galera do Kano Vamos botar o mesmo Fatality dele aí Solta um raio do olho ali, tá bom Qualquer coisa se perguntarem A gente fala que ele tem um implante cibernético ali no olho, sei lá Que não dá pra poder enxergar Mas nem isso eles fizeram Simplesmente deixaram aquele raio no olho ali E pra mim, ele é uma piada gigantesca, mano Por tudo isso que eu comentei E porque ele é um vilão muito mechatrefezinho, mano Na moral Agora o próximo que eu tenho que comentar aqui, pessoal A piada desse já está no nome, entendeu? Assim que eu falar, vocês vão se ligar Exatamente, aquele remédio que a gente usa nas viagens lá Pra quando a gente vai viajar por longas distâncias aí A gente toma um Dramin pra gente não sentir enjoo Pra gente poder cochilar e tudo mais Pois é, mano Esse é o Dramin do Mortal Kombat E o mais incrível desse personagem É que ele realmente condiz com as propriedades do remédio Porque jogar com ele dá sono também Eu achei o gameplay dele bem bizarrinho Ele é um dos Ones do Inferno junto com o Moloch Que é um que tá na minha lista também E depois da participação dele na área 3D Que foi no Armageddon também e tudo mais A gente vê ele aparecendo Somente na HQ do Mortal Kombat X ali Como alguns dos Ones Que tentam segurar o Scorpion lá no Inferno e tudo mais Não conseguem E acabam sendo mortos pelo Quan Chi Porque sim E como eu acabei de mencionar O próximo aqui, cara É o Moloch também Que é um personagem que, cara Se eu não tivesse pesquisado aqui Se eu não tivesse Olhado o roster do Armageddon Dos outros jogos da era 3D ali De verdade, pessoal Eu nem ia lembrar que o Moloch existe, entendeu? Eu lembro que nós comentamos sobre o personagem Quando a gente tava criando teorias aí Sobre o Mortal Kombat 11 Na época lá que eles mostraram o lar do Goro Aí tinha aqueles demônios caídos lá também Com aquelas bolonas de ferro e tudo mais E foi só, mano Depois disso eu esqueci absolutamente Da existência desse personagem Até eu pesquisar aqui E lembrar, tipo Ah, existe esse cara aí mesmo Entendi E ele aparece no Mortal Kombat Dead Alliance ali E eles ainda o colocaram Como um subchefe da parada Eu acho que é isso mesmo, né? Pra vocês verem como é que são as coisas, né? Tiraram o Goro Como um subchefe fodão Goro, Quintaro, Motaro Seja lá quem for que era Que são muito mais daoras Pra poder colocar Moloch Gameplay dele eu acho meio sem graça A participação dele também é bem sem graça Assim, na minha humilde opinião, tá? E tanto ele quanto o Dramin Eles têm uma participação pífia Nas HQs do Mortal Kombat X É tenso Agora, meus amigos Esse aqui eu tenho certeza Que vocês já estão esperando aí Eu comentar sobre ele Obviamente não tem como Eu deixar esse personagem de fora Nessa lista, né, gente? Nosso querido Mocap Vocês lembram da constelação Mocap Que foi criada no Mortal Kombat Armageddon No final dele lá Que a energia do Blaze Foi tão grande Que ele não conseguiu suportar Explodiu E aí os restos deles subiram Parece para os céus E o pessoal de Edenia Chamou de constelação Mocap Eu acho que era isso mesmo Eu acho que esse final arcade dele Já resume muito aí Do personagem para nós Entendeu? Porque o Mocap Ele é basicamente O que o nome dele diz Entendeu? É um personagem que É utilizado basicamente Para captura de movimentos Eles fizeram uma piada com isso Ali dentro do Mortal Kombat E assim, cara Eu acho da hora demais Quando o pessoal da Netherrealm Da Midway Na época lá e tal Criam esse tipo de piada Poder incorporar nos seus jogos ali Tantas referências que a gente tem De músicas Filmes e tudo mais Dentro da franquia Mortal Kombat Mas pra mim Eu acho que essa aí Foi uma que não deu certo Viu, pessoal? Eu acho que vocês concordam Comigo nesse ponto também E antes de eu falar Do último aqui, galera Que eu também imagino Que vocês já saibam qual é Eu até esqueci de comentar No início do vídeo, pessoal Isso daqui é uma lista Pessoal minha, tá? E assim Peço perdão já de antemão Se você que tá aí assistindo Gosta de algum desses personagens Mas assim Eu respeito totalmente, tá? Mas é que realmente Pra mim Não desceu, cara De verdade E o último Da nossa querida listinha Aqui, galera Esse daqui Eu acho que tá no topo Da lista de muita gente Talvez não Pode ser que o mock-up Esteja na frente ainda Que é o nosso querido Brod Meat Como o próprio nome já diz Ele é uma carne ambulante Que fica andando por aí Nada mais é Do que um experimento Fracassado Do nosso querido Shinsung E é isso, mano Dizem que ele apareceu Já no Mortal Kombat 4 Com uma skin lá Pros personagens e tal Que é uma caveira E tudo ali Com sangue Mas o personagem Ele realmente Apareceu Ganhou forma Ganhou nome Um pouco mais pra frente Aí na era 3D Entendeu? Como um experimento Realmente fracassado Do Shinsung E eu acho que Não preciso comentar mais nada, né? Não tem o que comentar Da história de criação Desse personagem aí Que é um pedaço de carne Ali mal acapado Que sabe lutar Artes marciais Fica um olho Pular pra fora É isso E graças a Deus Eles não voltaram Com esse bicho até hoje Na franquia Mortal Kombat E eu acredito Que nem vão voltar Entendeu? Porque eu acho que Eles pesquisam muito bem aí Os gostos da comunidade E eu duvido muito Que o Mitch E alguns desses outros aqui Estejam em alguma lista De personagens Que possivelmente Voltam em algum jogo No futuro Ficarei muito surpreso Se isso acontecer E aí pessoal Esse é o fim Dessa minha lista Eu sei que tem Muitos outros personagens Que a gente poderia Colocar aqui Como Cobra Kira Dairul Darius E tudo mais Só que assim Eu não considero Esses personagens O Mavado também Eu esqueci de comentar Uma piada Entendeu? Eu só acho eles Ruins mesmo Mas Esses aqui Que eu enumerei pra vocês Esses que eu trouxe Na lista de hoje Pra mim Eles realmente São uma piada De mau gosto Na franquia Mortal Kombat Então agora eu quero saber De você Querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam Dessa listinha Se vocês concordam Comigo Se vocês discordam Se vocês gostam mais De algum desses personagens Que eu coloquei nessa lista Do que outros Que ficaram de fora Entendeu? E agora Obviamente é o momento Que eu quero saber De você aí Querido espectador Qual a sua lista De personagens Que são uma piada Mano Tem aquela categoria lá Dos bons Medianos Ruins E as piadas mesmo Isso ali é O fundo poço Entendeu? Eu quero saber O fundo do poço De vocês Da franquia Mortal Kombat Dentro dos personagens Criados E caso eu tenha esquecido Algum também De colocar nessa lista Aqui Complementem Complementem também Que é sempre muito bacana Eu vou adorar Ver os comentários De cada um de vocês E não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês E até mais E vamos Galera Tchau 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 Tchau